A troca de showroom da Castelo Móveis Decorações continua e tem itens com até 60% de desconto à vista. Vou começar por essa mesa que ela dá para ser utilizada, tanto numa área interna quanto numa área externa. Por quê? Tampo de madeira maciça Kumaru, totalmente impermeável, invernizada. A base dela é uma base maravilhosa de alumínio com corda náutica. Dá para colocar então do lado da piscina, dá para colocar numa sala de jantar, numa varanda gourmet. Ela mede 1,50m, ela está com 30% de desconto à vista. Olha o valor, de R$ 8.661,00 por apenas R$ 6.062,00 à vista. Essa cadeira aqui é uma cadeira que era lançamento, foi uma proposta que a gente colocou com a mesa. Cadeira Odara é um modelo que tem se utilizado muito, super confortável, elegante. É um modelo estilo poltrona, toda curvilínea. O bacana é o contraste do preto, coríssimo preto, com a palha natural também. É uma proposta que também dá para ser utilizado numa varanda gourmet, numa sala de jantar e até também no ambiente comercial ou corporativo. E a outra peça que está na promoção é esse aparador, gente. Ele está todo na madeira preta, que é o ébano. Ele mede 1,60m, olha que peça mais charmosa. O diferencial dele é essa parte aqui de baixo, que tem uma telinha. Que essa telinha também vai conversar, tanto com a corda náutica da base, quanto a telinha do encosto da cadeira. De R$ 4.930,00 por apenas R$ 2.961,00 à vista. É uma peça super imponente, que aqui a gente fez o conjunto dele com a mesa de jantar. Mas você pode muito bem utilizá-la num hall de entrada, numa sala em que ele vai ser um móvel de apoio para você colocar uma bandeja, uma cafeteira. É uma peça pesada, super estável, charmosa, contemporânea, com um leve toque moderno. Enfim, são apenas algumas peças que vocês encontram aqui no showroom, que estão com desconto extra, além de diversos lançamentos também. Faço convite para vocês virem tomar um cafezinho bem gostoso aqui com a gente. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.